O Fortnite endoidou completamente! Oi, eu sou o Leonci, deixa que eu te explico. Não é novidade que de uns tempos pra cá o Fortnite tem investido em umas abas extras de passes de batalha extremamente gratuitas e eles estão cada vez aprimorando isso mais. Isso começou com a parceria do Fortnite X Dragon Ball, que trouxe uma aba daquela com várias recompensas pra gente, com algumas recompensas pra gente de Dragon Ball, como dois emotes, etc, e até mesmo o glider do Shenlong, que dava pra você pegar ele de graça e depois, caso você não tenha pego ele de graça, ainda dá pra comprar ele na loja de itens quando ele retorna. E o Fortnite tá transformando isso em um padrão. Toda temporada tem um mini-evento com passe de batalha grátis com várias recompensas. Eles também fizeram isso na temporada passada com aquele evento dos mais procurados. E dessa vez eles fizeram isso novamente com o evento de Star Wars que chegou hoje, na atualização de hoje. Porém, algo absurdo tá acontecendo. Eu nunca vi uma aba de passe dessa tão completa e com tanto item, com tanta coisa interessante. Então vem comigo que eu vou estar te mostrando e te explicando tudo. Bem, entrando aqui já no Fortnite, você pode ver que temos algumas alterações. E a primeira delas é que nós temos aqui a alteração das fotos de playlist de games, né? Então tipo assim, por exemplo, o Battle Royale agora tem uma foto aí do Anakin e da Padme. Padme, como eles traduziram aqui no BR. Eu não sei como é que é exatamente como pronuncia o nome, né? Eu sempre erro a pronúncia do nome dela. Já no Construção em Zero, tem as quatro novas skins que chegaram hoje no Fortnite. Sendo que duas delas são pra loja de itens. E é o Anakin e a Padme. Bem, já as outras duas skins ali, aquela outra versão de Stormtrooper e o Darth Maul, eles estão de graça. E isso não é loucura. Eu vou estar te mostrando aqui. Mas olha só que lobby bonito. E a loja de itens já está temática de Star Wars? Sim, a loja de itens já está temática de Star Wars. Ó, pacotão Anakin Skywalker. Caramba, que pacote lindo. Vem o Anakin, vem aqui o Holocron Jedi. Vem o cortador de fusão. Tem o interceptador Jedi do Anakin, que é o Glider. Mas não tá sendo exibido na loja de itens por algum motivo. Deve estar quebrado. Envelopamento e também um Emoticon. Bem, o pacote dele tá custando 2.100 V-Bucks. O pacote da Padme tá custando aí 2.100 V-Bucks também. Vem a skin da Padme. Ela tem estilos? Não é possível. Ó, ela tem estilos. Muito legal esse estilo aqui, hein? Temos aqui a mochila dela, Lascas de Japô. A picareta, Glider, o Yacht de Nabu. Que também não está aparecendo. Eu acho que tá tendo algum problema com os Gliders na loja. E eu queria entender esses Stormtroopers. Por exemplo, temos aqui esses Stormtroopers na loja de itens. Eles custam só 800 V-Bucks. Membro de Elite 501, Legião. Parte do conjunto Trilogia Prequela. Olha só. Temos aqui a versão 501 e temos aqui a versão 212 do Batalhão, mano. Mudou as cores aí, basicamente. Mas o modelo da skin é a mesma. Além de ter também um pacote só de envelopamento, né? Muito interessante também. Custa 400 V-Bucks. Lembrando que se você for comprar qualquer coisa na loja de itens, usa o Code Senhor Leônce que é muito importante. Muito obrigado pelo seu apoio. Clique em aceitar e tamo junto. Bem, aqui nas tarefas, a gente pode ver aqui nas tarefas que já temos tarefas da força. E essas tarefas dão duas recompensas pra gente. Primeiro, as tarefas dão pra gente aqui esse Holocron dos Sith aqui. Você tem que concluir 12 tarefas pra pegar esse Holocron. Já o Glider, você tem que coletar Holocrons dos Sith pra conseguir. Olha isso. Olha essa skin aqui também. Cada desafio concluído, você ganha aí uma pontuação dessas de Sith, né? Então, olha só. Temos várias etapas desses desafios e eles dão esses pontos de Sith aqui. Sendo que, dos clones, a guerra começou. Começa daqui a 5 dias. Então, isso aqui vai demorar pra terminar. E vai ter uma nova aba daqui a 5 dias aí com mais desafios pra gente tá desbloqueando. Pra você acessar o passe de batalha gratuito do Star Wars, tem que clicar aqui. E é sério, mano. É gratuito. Você pode pegar todas as recompensas de graça. Ou se você é maluco e já quer desbloquear as coisas, você pode gastar mil V-Bucks aqui e já pegar tudo do passe. Mas, mano, é de graça. Então, pra que você vai querer comprar uma coisa que é de graça? Eu tô gostando desse sistema de dois passes de batalha no Fortnite. Isso é uma loucura. Isso é muito legal, cara. Tá. Temos aqui essa primeira recompensa. Exército dos clones, um emoticon. Requer aí mil dessa pontuação aí de Sith, tá? De reputação galáctica é o nome dessa moeda. Ó, eu tô com 450, então falta um pouco aí pra pegar essas mil. No próximo nível, você pega aí XP. Tu ganha aí algum nível de XP. Tu sobe um nível de XP, na verdade. E precisa de duas mil reputações galácticas. Além disso, a Queda da República. Um novo império surgirá, arte de Brando Kenney. E temos aqui as skins que chegaram no Fortnite. Custa 3 mil aí de reputação galáctica. Mochila do Exército da República. Custa 4 mil aí, reputação galácticas. O Spray, formação de trupes. 5 mil reputações galácticas. Mais um nível de passe de batalha. Você precisa de 6 mil reputação galáctica. Temos o Envelopamento Camino, que você precisa de 7 mil de reputação galáctica. Temos o Podzinho. Um Emote, mano. Olha esse Emote aqui de você andando na nave aqui. Que maneiro. 8 mil de reputação galáctica. Além disso, o Emblema da República. Você precisa de 9 mil de reputação galáctica. Subida de nível. Mais um nível. Você precisa de 10 mil. Soldado Clone. Você precisa de 11 mil de reputação galáctica. E essa é a primeira skin que você ganha grátis aqui, tá? Sonda do Exif. Você precisa de mil reputação galáctica. Essa é uma mochila maneira. Mais um nível. Você precisa de 2 mil. Mais um Spray aí. Esse aqui é do Dartimal. Você precisa de 3 mil. Outra skin aqui. Você precisa de 4 mil de reputação galáctica. Mais um Emote, conhecido do Dartimal. Você precisa de 5 mil de reputação galáctica. Mais um nível. Temos aqui um Envelopamento do Dartimal. Soldado Clone de Astruca. Precisa de 8 mil de reputação galáctica. Isso aqui é uma picareta? Olha esse machado de picareta. Alabarda do mal. Mas todo mundo sabe que o Dartimal usa um sábado de luz dupla, né, Fortnite? Isso tá dando mole. 9 mil de reputação galáctica. Mais um nível aí. Custa 10 mil de reputação galáctica. E aqui temos ele. Dartimal, mano. Tu consegue pegar a esquerda do Dartimal de graça. O que o Fortnite tá fazendo? Isso aqui tá muito absurdo, mano. E bem, você precisa de 11 mil de reputação galáctica pra conseguir isso daqui. Não é tão difícil só de você cumprir os desafios que o Fortnite vai te dando. E de você jogar aí, normalmente, você vai pegando essa reputação. Conclua tarefas pra ganhar reputação galáctica e Holocon Sith. E aprenda os caminhos da força. Bem, pra você liberar a Asa Delta, você precisa de 3 Holocon Sith. Olha só. Pra você liberar essa Asa Delta aqui, você precisa de 3 Holocons aqui embaixo. E pra desbloquear os Holocons, você tem que fazer as tarefas que vão ser liberadas no Fortnite. O evento termina daqui a 21 dias. Ou seja, uma semana, basicamente, antes da temporada acabar aí. Porque restam aí pouco menos de 30 dias pra temporada acabar. Então, esse evento encerra alguns dias antes do fim da temporada. E vale muito a pena você entrar aqui pra tá concluindo esses desafios e pegando essas recompensas. Mano, é muita recompensa grátis. Eu não esperava que o Fortnite fosse fazer algo assim. Claro, isso sem contar os eventos que tão acontecendo em partida. Quando você cai numa partida do Fortnite, agora você pode encontrar aí 3 mestres pra prender a força. Anakin, o Obi-Wan e o Darth Maul. Cada um vai te ensinar um poder diferente. Você só pode aprender um por partida. E eles também vão te dar um sábio de luz. Além de locais também, nas partidas do Fortnite, que você pode pegar os novos Z-Blasters. Que são muito interessantes. E, bem, pra você encontrar esses NPCs aí, eles aparecem no minimapa e você tem que encontrar com eles. Já espere também que em breve, na loja de itens do Fortnite, mais skins do Star Wars vão estar retornando aí pra loja. Desse evento de Fortnite e Star Wars. O que é muito interessante. Bem, eu tô com uma nova ilha no Fortnite. E esse é o código. Eu não vou falar sobre o que que é. É uma surpresa. E agora que esse vídeo tá terminando, você vai entrar no seu Fortnite, vai colocar o código dessa ilha e vai me encontrar lá. Porque eu vou estar jogando com vocês nessa ilha. E ela dá muito XP. Só isso que eu posso te dizer. E o que que você acha desse Fortnite de Star Wars? Escreve aqui nos comentários. Aproveita pra apertar nesse like. Conte se olhando na loja. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima.